E aí, fala rapaziada, Linker na área trazendo o último vídeo de hoje, já queria pedir aí mil desculpas pra vocês porque normalmente esse vídeo sai às 17, no máximo 18 horas, só que hoje eu tive um imprevisto rapaziada mas pra compensar isso, falo pra vocês aí em primeira mão que a gente fechou uma nova parceria né então a gente tem um novo parceiro aqui no canal, onde esse nosso parceiro tá disponibilizando aí pra gente um acesso em um ambiente pra aprender a fazer trade, velhos nesse ambiente lá vai ter ensinamentos pra pessoas que estão começando a fazer trade pra quem já é avançado no trade, então ele revela todos os segredos do trade aí então nesse espaço, beleza? Se você ficou interessado e quer aprender a fazer trade cada vez mais, tá aí no primeiro link da descrição dá uma acessada lá e vai lá, porque garanto pra você que vai valer a pena, beleza? Rapaziada, vamos aqui então de DMEs né, talvez você ainda consiga fazer trade aqui quando esse vídeo sair acredito que ainda dá pra fazer, vai funcionar até amanhã às 16 horas então saíram aqui alguns DMEs né, máquina do futebol que eu vou mostrar a resolução pra vocês rapidamente pra não ser um vídeo muito grande né, porque é sexta-feira saiu aqui também o Antônio Rudiger, queria falar aí pra quem duvidou da gente aí né que ia sair esse DME aqui pedindo jogadores alemães rapaziada é, deu ruim pra vocês hein, porque saiu, e saiu o Rudiger aí também eu não faria esse Rudiger aí, tá saindo mais ou menos 100 mil coins, eu não faria acho que tem jogadores melhores, mas a gente vai analisar ele lá e saiu aqui também um dos melhores ídolos de DME aqui até agora rapaziada pessoal aí tá falando que ele bate de frente com o Gullit e eu acho que se brincar é até melhor né? vamos lá nessa férias então, cadê? ele sumiu mano, sumiu, foi tirar férias, cadê o cara véi? tá aí, Lauren Matthaus né, Mateus, sei lá como é que pronuncia essa parada aí tá aí o cara 94, olha os números dessa fera mano, ele tem todos os atributos excelentes deve ser muito bom marcando, chutando, é um cara aí que faz toda a função véi se brincar joga até de goleiro esse Matthaus aí e se por acaso você fizer essa parada aí mano, deixa um feedback pra gente aí não tem coragem não, 2 milhões 200 PS4 Xbox né, 3 milhões PC tem coragem de gastar essa grana aí não mano vamos lá então começar essa parada aqui sem enrolar o primeiro DME aqui é a máquina do futebol já vamos abrir ele aqui pra vocês darem aquela olhada marota resolução mais em conta tá 7k em todas as plataformas você vai conseguir fazer trade com jogadores alemães, beleza? eu acredito que hoje foi uma das maiores altas porque além do potente da Bundesliga ainda sai isso aqui então você precisa de 2 jogadores da Alemanha no mesmo, jogadores de 1 clubes no máximo 3 raros no mínimo 3, exatamente ouro, entrosamento 80 resolução mais em conta vai tá aparecendo aí na tela vocês vão poder copiar e serem felizes pra sempre deixa nos comentários quem foi que você tirou nos packs caindo aqui já no Rudiger né vamos abrir o DME aqui pra vocês darem uma olhadinha básica aí ele é composto por 2 DMEs rapaziada 1, Diamond Draft né, curtiu meu alemão aí esse aí rapaziada, precisa de 1 jogador da Alemanha seleção de semana no mínimo 1 classificação geral do time 84 então os jogadores 83, 84 da Alemanha com certeza valorizaram eu vendi os meus surdos que eu tinha pago 3,500, 3,800, 4 mil tudo por 5,700 na hora que saiu o DME, beleza? esse DME aqui dá um pacote ouro prime de jogadores então talvez, quem sabe, dá pra você ter um retorno que isso aqui rapaziada, se tiver um retorno aí de uns 30 mil né esse DME aí sai mais ou menos é, uns 50k porque ele tá 90, 85 mil coins aí no PS4, Xbox e cerca de 100k no PC rapaziada a resolução mais em conta desse aqui tá aparecendo na tela tá 57k PS4, 63, Xbox, 70 PC pode copiar o Diamonds Mancheft aí que não sei das quantas que vai dar certinho aí no seu o próximo é um elenco 83 valendo um pacote prêmio eletro de jogadores não raros né não é raro e você precisa de um elenco 83 jogadores da seleção da semana exatamente um rapaziada então os jogadores 83 aí talvez deram uma pequena valorizada mas acredito que não foi muita coisa, beleza? essa resolução aí tá saindo em 30k PS4, 35 PC e 35 também no Xbox pode copiar que é sem lealdade porque pode dar um retorno legal aí talvez se eu tiver sorte nos packs né e é isso aí tamo aqui na carta dele agora rapaziada ele é alto na defesa média ali perna ruim 3 vamos dar uma olhada aqui então de defesa marcação 85k o fôlego só 64 cara já pecou no fôlego então hein Rudiger já pecou no fôlego cabecei mais ou menos marcação mais ou menos força 86 combatividade dele uma excelente 97 combatividade dividido em pé 90 carrinho 87 né então assim eu acho que por acho melhor você comprar ali ó quer ver? vou dar uma comparada aqui pra vocês terem uma noção com o Aspiricueta que é 86 rapaziada você liga aqui o Aspiricueta 86 ó olha lá o Aspiricueta tem números ali a combatividade não é tão boa mas os outros números marcação dividido em pé carrinho fôlego melhor né então é praticamente a mesma coisa se você for olhar aí tirando alguns status né dividido em pé do Rudiger o Aspiricueta 90 ou do Aspiricueta 90 também marcação 88 desse aqui é 85 tem o carrinho que é 3 né 80 86 esse aqui o do Rudiger 87 então você vê aí que é mais ou menos a mesma coisa é bem parecido tirando alguns atributos e o Aspiricueta que é 20k né mano o Rudiger 17k o Rudiger 100 então eu acho que não vale a pena fazer não mano você tem bem melhores opções aí com valor mais acessível do que o Rudiger aqui uma delas aqui mostro pra vocês uma delas aqui ó zagueiro da Premier League vamos colocar aqui especial a gente tem aí muitos aqui quer ver que é mais ou menos esse valor esse Sanchez aqui deve ser bem mais caro mas vamos procurar um cara de 100k aqui pra dar um exemplo ó esse Socrates aqui eu não faço a mínima ideia quanto que é mas é melhor ó vamos ver quanto que é esse Socrates aqui só pra gente ter uma ideia nem sei se pode comprar esse Socrates aqui talvez tô falando besteira ó 78 mil coins aí véi ó 40 mil coins ó e é melhor que o Rudiger então ó vocês podem ver aí que é melhor que o Rudiger piora um pouquinho mas o restante aí menos a combatividade é piora um pouquinho então vocês veem aí que eu acho que não vale a pena fazer o Rudiger não beleza tamo junto demais então o vídeo foi isso se você gostou senta o dedo no like amanhã a gente tem um vídeo novo abrindo todos os packs que eu acumulei aqui durante esse evento beleza é nóis então aquele abraço um ótimo final de semana e mantenha a sanidade mental aí durante a Weekend League que papai tá de olho hein tamo junto então eu fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri